O primeiro aspecto é contextualizar esse cenário. Então, como é que você vai tratar riscos se você não tem uma contextualização de cenários? Então, você tem que fazer uma avaliação de riscos. E essa avaliação de riscos contextualiza toda essa importância e identifica os principais ativos e atividades de negócios na área portuária para, frente a essas atividades, identificar quais são as ameaças principais que podem estar diretamente estando presentes com aqueles ativos e aquelas atividades. Com base nisso, deve ser feita também uma avaliação de vulnerabilidades, então fragilidades no sistema, para que se possa fazer uma classificação considerando a tecnologia empregada dos riscos em níveis como baixo, médio ou alto. E aí você poder aplicar as medidas de tratamento desse risco, desde você evitar o risco ou você até aceitar aquele risco, dependendo do nível de consequência que esse risco pode afetar. O sistema de proteção, ele deve ser considerado sob três pilares. Um, normas e procedimentos, todas as normas e procedimentos nesse pilar, considerando todo esse arcabouço normativo de legislação. O pilar recursos humanos, que são aquelas pessoas envolvidas diretamente no sistema de proteção e a tecnologia e infraestrutura de suporte. E a tecnologia, vamos considerar aí toda essa parte de equipamentos e de sistemas. Então, hoje, quando você vai para uma atividade preliminar, que vem a contribuir com a segurança nos postos brasileiros, nós vamos nos relacionar com os sistemas de controle de acesso. Porque esses sistemas de controle de acesso, eles informatizados, eles vão atender bastante a demanda e a legislação, que já tem uma exigência de serem sistemas informatizados. E também você proporciona uma, essa confrontação de dados e informações nesses sistemas com relação a quem é quem, qual é a carga, se pode ou não adentrar ou adentrar e em qual recente ele poderá adentrar. Então, essa tecnologia, ela hoje está presente e é uma aliada e com certeza vai melhorar bastante. Ela tem contribuído para melhorar bastante o sistema de proteção nos postos brasileiros.